Uma decisão da justiça pode obrigar a prefeitura de Sertãozinho a devolver aos moradores da cidade o valor a mais cobrado pelo Imposto Preditorial e Territorial Urbano de 2014. O reajuste, feito por meio de um decreto, foi considerado ilegal. Os valores podem chegar à marca dos 70 milhões de reais. A Juliana até hoje não se conforma em pagar 1.600 reais de IPTU por essa casa, herdada dos pais, na Coab 1, em Sertãozinho. O valor, segundo ela, é referente ao padrão de uma residência de classe média alta e foi imposto em 2014, quando a prefeitura, através de um decreto, promoveu a atualização da planta genérica do município e, como consequência, o reajuste do tributo. Pegou a gente surpresa, porque até então os vereadores tinham se negado a assinar. E da noite para o dia o prefeito fez o aumento por decreto e a gente foi obrigada a pagar, porque a gente vai fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Se você não paga, você perde a casa. E daí, de lá para cá, a gente vem pagando esse absurdo de imposto. A atualização da planta elevou o Imposto Predial e Territorial Urbano em média 26% para residências e 90% para terrenos. Dona Conceição, também moradora do conjunto habitacional, não conseguiu efetuar o pagamento naquele ano e quase caiu na dívida ativa do município. Aí, quando eu fui tentar renegociar a dívida, que eles falaram que a gente ia poder parcelar, que ia ter desconto, eu me lembro que não houve desconto algum e eu tive até que fazer empréstimo para poder pagar, porque tinha muito era multa. E aí já tinha o do próximo ano e devido a isso, no próximo ano também não tive aqueles descontinhos, aqueles dão de 2% pela assiduidade, né? Então foi ficando cada vez mais difícil. Hoje eu já não consigo pagar imposto à vista com desconto. Na época, a Justiça chegou a suspender os efeitos do reajuste. Mas a Prefeitura recorreu, dando início a uma batalha nos tribunais, como conta esse ex-vereador. Essa briga na Justiça só terminou agora, sete anos depois, após instâncias superiores darem ganho de causa à população afetada. E por decreto não se aumenta o imposto. Foi onde nós decidimos, pedimos a ajuda para o AB, na oportunidade do Dr. Joanilson Barbosa era o presidente, nos assessorou, fez todo o trabalho com bastante competência e graças a Deus culminou agora com a decisão do tribunal, considerando esse decreto inconstitucional, o que reestabelece a lei na cidade e as famílias terão direito de receber aquilo que lhe foram cobrado de forma ilegal nesses últimos sete anos. Sem possibilidade de recursos, a Prefeitura poderá ser obrigada a devolver o valor a mais cobrado pela taxa. São quase 70 milhões de reais, cerca de 12% do orçamento municipal. Eu entendo que seria justo nessa hora, ao invés de pensar em discutir um processo transitado julgado, eu acho que seria justo suspender essas execuções, a Prefeitura fazer o seu levantamento, chegar o quanto que foi cobrado a mais, chegar o quanto que cada um que eventualmente deve, para aí sim propor um acordo, porque discutir um processo transitado julgado, simplesmente é rolar dívida para mais alguns anos, como foi feito lá em 2013, jogou o problema que agora estourou em 2021. Tudo que é irregular nesse mundo tem que ter uma punição. E a punição é eles devolverem o nosso dinheiro, que é mais do que justo, porque ninguém é obrigado a pagar imposto que não deve. Eu não sei de que forma eles vão fazer para ressarcir a população, mas é justiça, porque foi um aumento totalmente errado, um aumento abusivo. Então, eu acho que agora, eles diminuindo, ressarcindo a gente, eu acho que dá um certo alívio, sim. Ximeno Osório, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. O ex-prefeito Zezinho Gimenez disse que seguiu corretamente os protocolos de atualização dos imóveis e que a modificação da planta genérica atendeu a uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado, não havendo qualquer intenção do município em lesar os contribuintes. Já a atual administração disse que ainda não foi notificada da decisão e vai avaliar a melhor forma de devolução dos valores, obedecendo os critérios judiciais que foram estabelecidos. Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de conversar agora aqui pela internet, no nosso canal digital da Clube, com o João Nilson Barbosa dos Santos, advogado. Doutor, a UAB participou ativamente dessa luta contra esse aumento irregular do IPTU aí na cidade de Sertãozinho. Só para a gente contextualizar, o que tinha de errado nessa alteração que alterou os valores lá em 2014? Ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da TV Clube. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer sobre isso. Na realidade, à época, houve uma tentativa de esse reajuste através da lei e os vereadores, à época, rejeitaram o projeto de lei por unanimidade. Em seguida, baixou-se o decreto, aplicando o que se queria reajustar. E depois, nós, através da ordem, entramos com a ação para discutir sobre isso. De início, a juíza entendeu de dar a liminar, mas após a defesa e a manifestação do promotor, ela não se manifestou sobre o mérito. Entendeu que a via processual adequada, processual escolhida pela ordem não era adequada. A ordem recorreu e o tribunal entendeu que era adequado e que o decreto era inconstitucional e ilegal. Por isso que julgou procedente e deve retornar a alíquota apenas de 5,58%. Doutor, já é uma ação, uma sentença definitiva ou ainda cabe recurso? É uma sentença definitiva com trânsito em julgado, inclusive chegou ao STJ. Depois disso, a prefeitura entrou com reclamação também no STJ, reclamação no STF e ambas não foram acolhidas. Portanto, é uma sentença definitiva. Doutor, a pergunta que fica agora também é, são 70 milhões de reais envolvidos, para onde vai todo esse valor então agora? Esse valor agora tem que ser devolvido ao contribuinte, cada um vai ter que demonstrar o que pagou a mais e será devolvido a eles o pagamento feito de forma inconstitucional e ilegal. E como localizar, doutor, todos esses moradores? Infelizmente, a gente sabe que pode ter tido aí no meio desse período alguém que já faleceu, alguém que mudou de sertãozinho. Como fica então toda essa situação? Os familiares, a própria pessoa deve recorrer à justiça agora? É, a própria pessoa pode procurar. Por isso que nós estamos, depois que trânsito em julgado, como a ordem não é uma instituição política, mas ela é a política e ela procura fazer, cumprir o ordenamento jurídico, por isso que não se fica de tempos em tempos falando sobre aquele assunto. Esperamos que o trânsito está em julgado para falar para a sociedade que hoje ela tem o direito à devolução. Inclusive, o Ministério Público fez uma petição agora por último, mandando intimar a Prefeitura se ela tem interesse em cumprir essa decisão sem as ações. Vai depender do que a Prefeitura falar. Se ela entender por bem cumprir, de forma sem a ação, os contribuintes irão ter o direito de ser recolhido pela própria Prefeitura. Se ela entender que não, cada um vai ter que procurar o seu direito, comprovando através dos recolhimentos. Doutor João Nilson, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença, a sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço e fico à disposição para esclarecer a sociedade de Sertãozinho e a todos como que deve se proceder, quais são os seus direitos e o que se deve fazer. Ótimo, doutor. Agradeço mais uma vez. Um abraço ao senhor.